Posso chamar então em conjunto os itens de 20 a 27, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional número 18, de forma ainda que a decisão com o inteiro teor do relatório, a fundamentação e o voto, bem como a minuta do ato administrativo, foram disponibilizados em nosso endereço eletrônico desde a última quarta-feira, no dia 8 de fevereiro. Bom, inicialmente, gostaria de saber se alguns diretores, procurador, quem está aqui participando da nossa reunião, que o pessoal tem um interesse em destaque de alguns dos itens, já que os itens têm, além de propostas de voto dos diretores aqui presentes, também dos diretores que não estão aqui hoje na nossa reunião. Caso tenha algum destaque de algum desses itens, os diretores teriam que ser retirados, inclusive, do bloco. Eu não tenho. Então, o minuto foi solicitado a ser retirado, então, eu submeto, então, à votação, todo o bloco, com os itens que foram disponibilizados durante uma semana aí na nossa página na internet. Submeto à aprovação dos diretores. Eu voto pela aprovação de todas as propostas de voto que foram disponibilizadas. Eu também mantenho o meu voto, os que eu relato, e voto com os relatores, o respectivo relator, nos demais processos. Eu também acompanho todos os relatores, em todos os votos colocados na internet. Então, dessa forma, nós consideramos, então, aprovados os itens de 20 a 27 da presente pauta que foram disponibilizados na nossa página na internet. E aí E aí